Atenção radialistas de todo o Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 27 de março de 2024. E vamos ao destaque do dia, indústria naval. Presidente Lula e presidente francês Emmanuel Macron participam do lançamento ao mar do submarino Toneleiro, no Rio de Janeiro. Embarcação tem tecnologia francesa e faz parte do ProSub, programa que investe 40 bilhões de reais no desenvolvimento de submarinos no Brasil. É o maior e mais importante projeto de cooperação internacional em assunto de defesa do Brasil. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Mais de 300 mil empregos gerados em fevereiro. Números divulgados hoje do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontam quase meio milhão de postos de trabalho. Que meio milhão de postos de trabalho foram criados no país no primeiro bemestre do ano. E ainda vamos falar de participação popular na formulação das políticas públicas. Nossa entrevista do dia será com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Ele é responsável pela articulação do governo com organizações da sociedade civil e vai falar sobre o novo marco regulatório para o setor. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e o Nazibrum. E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube. A sociedade pode colaborar com o governo na promoção de políticas públicas que vão melhorar a vida do cidadão. Uma das formas é a atuação das organizações não governamentais. Para a promoção de parcerias com mais eficácia, foi elaborado o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Você sabe o que ele representa para o cidadão? Então, quem vai nos falar sobre o assunto é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, que está com a gente aqui nos estúdios da Voz do Brasil. Boa noite, ministro. Boa noite, Naze. Boa noite, Mariana. Boa noite, Patrícia, Joed, Suleleco, toda a equipe aqui que faz a Voz do Brasil. Esse que é o programa mais amado do país, mais amado pelo povo brasileiro e que mais se comunica com a nossa gente. É uma alegria e uma satisfação estar aqui com vocês. E na companhia do presidente, deve ser que está aqui. Então, ministro, vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Como é que funciona na prática? Então, Naze, o chamado marco regulatório, o Mirosco, ele foi criado no governo da presidenta Dilma e foi interrompido com o golpe parlamentar, ficou sem a utilização adequada. Ele foi resgatado agora com o presidente Lula e feito uns ajustes e as correções de rumo para que ele ficasse mais eficiente, menos burocrático, com segurança jurídica e com capacidade de regular essa relação fundamental que é governo e sociedade civil. Então, seja envolvendo recursos públicos ou não, todo esse processo de interação da sociedade organizada com o governo é regulamentado pelo Mirosco, que tem, obviamente, desdobramentos na relação, inclusive, de acesso a recursos públicos nos diversos ministérios e nos órgãos de fomento do governo federal. Então, é uma legislação que organiza isso, que dá segurança jurídica, que desburocratiza, que possibilita que governo e sociedade possam produzir e possam executar políticas públicas e ter acesso a financiamento, como, por exemplo, os quintais, como a política de cultura, os comitês de cultura. Então, tem uma série de acesso a recursos que as organizações têm condição, por editais, de acessar, que esse marco organiza isso. Bota a luz, organiza, regulamenta, como a própria palavra diz, e possibilita que isso aconteça de forma eficiente. Isso foi feito num debate com as próprias organizações? Como é que foi esse processo? Esse foi um debate muito intenso. Foi um ano de diálogo envolvendo 19 ministérios, envolvendo sociedades do país inteiro. A Associação Civil Organizada participou desse debate durante o ano inteiro. Envolveram várias entidades. Foi um processo amplo do debate. Foi criado um grupo de trabalho que organizou esse debate. Foram feitas audiências públicas, foi aberta participação pela internet e foi feito de forma muito democrática e muito ampla. Ministro, até que ponto vai essa colaboração das organizações civis? Elas colaboram com o governo, mas não substituem o governo, não é? Não, com certeza. Se você tem uma ideia, segundo os dados do IPEA, nós temos 815 mil organizações da sociedade civil constituídas no nosso país. Claro que a sociedade não substitui o governo, mas o governo também, para aumentar o seu alcance, a sua capitalidade, se a sociedade se envolve, você tem controle social, você tem transparência em relação às políticas públicas e você possibilita que chegue mais diretamente, com maior amplitude, no que chama-se de ponta, lá na base da sociedade. Então, é óbvio que esse é um processo que democratiza as ações do governo e que possibilita o maior alcance da sociedade. Para você ter uma ideia, nesse processo, o governo recebeu 338 contribuições de 86 instituições da sociedade civil que participaram desse processo. 40% desse conteúdo, das mudanças no marco regulatório, veio desse debate com a sociedade. Então, está enraizada, porque a sociedade identifica onde estão os problemas, onde é que tem segurança jurídica, onde é que possibilita a criminalização dos movimentos, então tem que corrigir isso, onde é que desburocratiza para que as organizações possam ter acesso com segurança, os deveres e os direitos dessas associações que acessam. Então, todo esse processo foi amplamente debatido e nós chegamos a esse modelo que o presidente Lula assinou, do decreto que está disponível para as organizações do país inteiro. Pois é, eu queria que o senhor, inclusive, falasse um pouco mais sobre essas situações em que o governo faz essas parcerias com a sociedade civil. Eu queria que o senhor desse exemplos de quais são essas parcerias em que o governo recorre a elas para conseguir fazer a política chegar na ponta. Olha, para você ter uma ideia, eu estava olhando aqui uns números que a assessoria me produziu a partir disso aí, foram assinados em 2023 já 1.954 termos de parceria, 61% a mais que o ano anterior, do governo anterior. Foram desembolsados pelo governo do Brasil, 1 bilhão e 16 para essas parcerias, 77% a mais que 2022. Então, você vê como isso é real, é prático, está acontecendo na vida das pessoas. Eu posso lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, o programa Cisternas tem uma série de execução pela sociedade civil organizada e tem recursos sobre isso. É o MIROS que regulamenta isso, como deve ser. Os comitês de cultura, da mesma forma, você sabe que com a aprovação da lei Paulo Gustavo, tem a lei Rouanet, tem a lei Aldir Blanc, que todos esses comitês que acessam esses recursos, eles têm a regulamentação, essa nova regulamentação. Você tem os quintais produtivos feitos pelo Ministério do MDA, também com interface com o Brasil Sem Fome. O programa Mulher Viver Sem Violência. Então, você tem, eu disse aqui, alguns exemplos que estão acontecendo com muita ênfase nesse momento na prática. Então, na prática, as organizações civis que trabalham com esse tema, que têm formação nessa área, têm os editais que estão por esse Ministério disponíveis. Esse novo decreto regulamenta isso, possibilita o quê? Que é fundamental. Primeiro, segurança jurídica, para que não haja perda de recursos do erário, nem haja criminalização dessas organizações que acessam. Então, que aconteça de forma legal, com segurança, tanto para o governo quanto para as entidades. E segundo, desburocratizar. Porque se você faz, você aumenta a eficiência do acesso aos recursos e do acesso às políticas e da efetivação dessas políticas conjuntamente, governo e sociedade. Quando a gente faz juntos, a possibilidade de acertar é maior e de errar é menor. Então, o presidente Lula tem dito com muita frequência que, para uma política pública ter sucesso, ela tem que ter a participação da sociedade. Tem que saber quem sente a dor, tem que dizer onde é que está a dor, para poder ser tomada a providência. Ele tem uma frase interessante, que eu acho que ele diz assim, os olhos veem e o coração sente, é onde os pés pisam. Então, por isso que a gente está procurando fazer as coisas com muita participação da sociedade, para a gente não errar. Nós não podemos errar. Foi feito um desmonte muito grande no país. Então, nós temos que acertar, ser eficiente. Então, para ser eficiente, você tem que ter o diagnóstico correto. E o diagnóstico correto é feito com a participação das pessoas. As pessoas dizerem onde é que tem que ser investido os recursos. Pois é, ministro. Como é que o governo tem avaliado essa participação das organizações na hora lá de elaborar uma política pública? Olha, nós estamos com experiência muito bem sucedida de participação social do Brasil nessa retomada do governo do presidente Lula. Nós fizemos o PPA participativo, que foi um sucesso. 84,5% do conteúdo do planejamento para os próximos quatro anos vieram da participação social, seja das plenárias participativas, seja da plataforma digital. Nós reestabelecemos todas as conferências que estavam interditadas, criamos o Conselho de Participação Social. E esse Mirosky foi feito com a participação da sociedade. Aqui as mudanças não é da cabeça dos nossos técnicos, é dos nossos técnicos também, mas é produto desse debate que foi feito com as organizações da sociedade civil. Então, e o Lula deu um salto inédito, que ele, além de fazer essa participação social no Brasil, todos os organismos internacionais que o Brasil presidiu esse ano, teve participação da sociedade. Mercosul, Diálogos da Amazônia, CELAC, e agora nós estamos em pleno debate para o Mercosul social. O Brasil, você sabe que o, aliás, o G20 social, você sabe que o G20 reúne as 20 economias mais potentes do mundo. Ele se reúne e ele tem chamado duas trilhas, que é a trilha política, geopolítica, coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, e a trilha econômica, coordenada pelo Ministério da Fazenda. O que é que o Lula fez agora? Ele criou na parte com a terceira trilha, que é o G20 social, coordenado por nós, da Secretaria-Geral da Presidência, que vai envolver a sociedade civil do Brasil e das 20 economias nesse debate durante o ano inteiro, que vai culminar com a cúpula social lá em novembro, no Rio de Janeiro, antecedendo a cúpula do G20. Eu estou falando tudo isso para dizer que esse marco regulatório do Mirosco está dentro desse conceito de gestão e de política pública implementado pelo presidente Lula, que é fazer, fazer bem feito, gastar os recursos públicos de forma eficiente para resolver os problemas da sociedade. Então, esse era um processo que estava em aberto, estava no escuro, porque o decreto que foi feito, que foi muito importante e avançou, ele já não dava mais conta da realidade atual e dos desafios atuais dessas parcerias, sociedade organizada e governo. Então, esse novo decreto do presidente Lula coloca eficiência nisso, segurança jurídica e possibilidade das realizações conjuntas entre governo e sociedade civil organizada. Infelizmente, nosso tempo é limitado. Ministro, vou ter que agradecer o senhor pela sua entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil. Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Obrigada, ministro. Ô, Mário, eu quero agradecer a você e a Nasa e dizer que as pessoas que quiserem ter acesso às informações, nós acabamos hoje de lançar, dentro da Secretaria-Geral, um portal. Você entra lá no site do governo da Secretaria-Geral, você vai ver lá um bando chamado Parcerias com Sociedade Civil. Tem todas as informações que vai levar a sociedade organizada a ter acesso a recursos de forma organizada e de forma correta. 40 bilhões de investimentos em defesa com cooperação internacional. O PROSUB, Programa de Desenvolvimento de Submarinos Brasil-França, garante a soberania brasileira no litoral, fortalece a indústria naval com geração de emprego e renda e promove o desenvolvimento do setor com tecnologia francesa. Hoje, os presidentes Lula do Brasil e Emmanuel Macron da França participaram da cerimônia de batismo e lançamento ao mar do submarino Toneleiro. Toneleiro é o terceiro da série de submarinos convencionais desenvolvidos em parceria com a França a partir de 2008. O Brasil já conta com dois submarinos da classe Escorpênio, o Riachuelo e o Maitá. Em 2025, ano do bicentenário das relações com a França, será lançado ao mar um quarto, um Angostura. Os presidentes do Brasil e da França participaram nesta quarta-feira do batismo e lançamento ao mar do submarino Toneleiro, no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A embarcação foi fabricada inteiramente no Brasil e integra o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, resultado da Parceria Estratégica Brasil-França, firmada em 2008, no segundo mandato do presidente Lula. O orçamento gira em torno de 40 bilhões de reais. O presidente Lula falou do papel do Brasil na indústria da defesa. Na Bahia de Sepetiva, o Brasil se posiciona dentro de um pequeno grupo de países que domina a construção de submarinos. O ProSub é o maior e mais importante projeto de cooperação internacional em assunto de defesa do Brasil. Ele garanta a soberania brasileira no nosso litoral, fortalece a indústria naval com geração de emprego e renda e promove o desenvolvimento do setor com muita inovação. Para o ministro da defesa, José Múcio, os investimentos feitos no setor de segurança e defesa geram milhões de empregos formais. Esse segmento da indústria nacional é responsável aproximadamente por 2,9 milhões de postos de trabalhos formais e responde por 4,78% do nosso produto interno, Bruno. Em 2023, as exportações autorizadas relativas à indústria da defesa foram 127% maiores do que é de 2022. Já o comandante da Marinha, Almirante Marcos Olsen, ressaltou a importância estratégica do programa de submarinos, incluindo o nuclear. A obtenção do submarino com produção nuclear, maior ativo da defesa nacional, representará incremento diferenciado à capacidade de suazão, fortalecerá a segurança e soberania nacional e permitirá ao Brasil alcançar estatura político-estratégica compatível. O presidente da França, Emmanuel Macron, destacou as parcerias tecnológicas possíveis entre os dois países, incluindo a construção de satélites e a possível venda de novos aviões de combate, como os franceses Rafale. Segundo Macron, a parceria com o Brasil significa para a França uma transferência de tecnologia inigualável e abrangente. Reportagem, Vladimir Platonov. E após o batismo do submarino tonelheiro no Rio, o presidente francês seguiu para São Paulo, onde está reunido agora à noite com empresários e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. E antes de seguir para o Rio de Janeiro, os presidentes Lula e Emmanuel Macron se encontraram ontem em Belém do Pará, primeiro ponto de desembarque de Macron no Brasil. Lá, eles assinaram declarações conjuntas para medidas ambientais e um programa de investimentos em bioeconomia para a floresta amazônica. A França tem soberania sobre a guiana francesa, que faz fronteira com o Brasil e possui a floresta em grande parte de seu território. O presidente brasileiro Luiz Inácio Loda Silva e o francês Emmanuel Macron anunciaram em declaração conjunta um grande programa de investimentos em bioeconomia para a Amazônia brasileira e a guiana francesa. A ideia é reunir um bilhão de euros em investimentos públicos e privados nos próximos quatro anos. Os recursos serão direcionados principalmente para a conservação e o manejo sustentável da floresta, o investimento em tecnologias que aproveitem os conhecimentos dos povos tradicionais e a aplicação em cursos de capacitação, criação de empregos e pesquisa necessária para desenvolver indústrias sustentáveis. Os presidentes adotaram duas declarações na área ambiental, o chamado Brasil-França, a ambição climática de Paris a Belém e além, e o plano de ação sobre a bioeconomia e a proteção das florestas tropicais. Os dois líderes se comprometeram a trabalhar para fazer da ação contra a mudança do clima uma prioridade estratégica. Luciana Vasconcelos para a Voz do Brasil. O mês de fevereiro teve saldo positivo de 306 mil novos empregos criados. A maioria das vagas foram preenchidas por mulheres e o salário teve aumento real de 1,4%. Os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram divulgados hoje. O brasiliense Marcos Gleidson trabalha em um restaurante na capital há pouco mais de um mês. Em janeiro, ele resolveu sair do antigo emprego para procurar melhores oportunidades e conta que logo conseguiu a vaga com carteira assinada. A carteira assinada é boa, me ajuda bastante, me dá mais segurança também, quando sou alguma coisa também. O Brasil agora tem quase 46 milhões de pessoas trabalhando formalmente nos setores público e privado. Só no mês de fevereiro, 306 mil e 111 empregos foram criados. O resultado representa um aumento de 21,2% na comparação com o mesmo mês de 2023, quando foram criados 252 mil postos. O salário médio real de contratação em fevereiro foi de R$ 2.082,79, com queda de 2,4% em comparação com o valor de janeiro. No entanto, o valor teve ganho real de 1,4% em comparação ao mesmo mês de 2023. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, aposta na melhora do cenário para os próximos meses por conta dos investimentos e programas sociais do governo. Essa é a nossa, além de torcida, a nossa expectativa e creio que corresponde o esforço do governo nos investimentos, nas carteiras de investimento, seja o conjunto do PAC, Minha Casa Minha Vida, os vários investimentos que o governo vem anunciando. Os dados também revelam que foram abertas vagas em todas as regiões do país no mês passado, com saldo positivo em 24 das 27 unidades da federação. A maioria das vagas geradas foram preenchidas por mulheres e o setor que mais criou postos de emprego foi o de serviços. Reportagem Gabriela Noronha. O número de nascimentos caiu no país e atingiu o menor patamar desde 1977. De acordo com dados das estatísticas de registro civil divulgadas hoje pelo IBGE, em 2022 o Brasil registrou pouco mais de 2,5 milhões de nascimentos, uma queda de 3,5% em relação ao ano anterior. Luana Galberto Andrade, servidora pública, foi mãe aos 37 anos. Ela só optou pela gravidez depois de ter muita certeza sobre ter filhos. Eu sou muito feliz de ter aguardado a maternidade, de não ter tido filho tão jovem. Eu acho que a cabeça que eu tenho hoje, os conhecimentos que eu tenho hoje sobre educação respeitosa, a maneira que eu cuido dos meus filhos, influencia muito em relação à idade que eu tenho hoje. Luana Andrade confirma uma tendência. As mulheres estão tendo filhos mais tarde, entre 30 e 39 anos. Ainda assim, o levantamento Estatísticas de Registro Civil do IBGE, com dados de 2022, mostra que a maior parte, 49%, continua sendo mãe dos 20 aos 29 anos. O destaque da pesquisa ficou com o número de nascimentos. Foram 2 milhões e 540 mil em 2022, uma queda de 3,5% na comparação com 2021. É o menor nível desde 1977. Quem explica é a gerente da pesquisa, Kylvia Breiner. Pelo quarto ano, a gente observa no país a queda do número de nascimentos. A pesquisa do IBGE mostra ainda que os brasileiros estão se casando mais e também se separando mais. O aumento no número de divórcios foi de 8,6% em 2022, num total de 420 mil. O tempo médio de casamento ficou em torno de 13 anos. Os casamentos entre pessoas do mesmo sexo bateram recorde desde 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça impediu que cartórios se recusassem a celebrar a união entre pessoas do mesmo sexo. Em 2022, foram 11 mil, número 19,8% maior que em 2021. Reportagem, Luciana Colares, de Holanda. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.